Dar o ar! Seja bem-vindo a mais um episódio do Analytics Talks, nosso podcast aqui da Métrica do Voz. E é isso mesmo! A gente hoje veio falar de The Threat Has Been Planted. A gente já gravou a versão número 1 desse podcast aqui com o Huxley e o Vini Canola, um salvo para eles dois aí, você pode encontrar aqui no Spotify, não está disponível no YouTube, mas no Spotify está disponível. E agora a gente trouxe a versão 2.0 com o time da IMB aqui. Você já está sabendo que temos um co-host e para isso está aqui o meu lado direito, mas não seriamente porque é o meu lado direito. Cara, vamos lá, vamos lá. Eu queria ter participado do primeiro, cara. Fiquei com a invejinha da galera que participou do primeiro. É, mas na época tu não ligava. É, isso é foda. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Estou empolgado. Boa, boa. Também aqui conosco ela, que já bateu carteira aqui, inclusive já estourou toda a cota de iFood da IMB. Seja bem-vinda, Maria Fernanda Neuhalter. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para garantir minha semana inteira de iFood Brincadeira. Estou aqui para mais um podcast para trazer alguns temas polêmicos para a gente conversar. Boa, Mafê. Seja bem-vindo. Já está aqui se mexendo e doido para falar ele. Senhor Felipe Melo, que vai abocanhar o analítico. Sou eu, garantindo cupons, Fio, vulgo gestor de tecnologia, piada interna. Estamos aí, vamos levar mais um assunto, mais um podcast, segundo que eu participo. Muito grato e feliz. Ele que é o tio Fio, né? Sem ser um lembrado do Maluco no Pedaço, que tinha um grande... com o Will, que editou um vídeo do tio Fio para delegado, né? Se não me engano, que ele era abocanhar o crime, né? Então, o Fio vai abocanhar o analítico. É isso. Boca, boca, boca. E as tretas. Falamos e falaremos, então, de tretas aqui nesse podcast. A gente reuniu várias coisas interessantes para a gente falar da nossa opinião, conversar. E você que está aí também pode dar sua opinião. Se você está aqui no YouTube, manda nos comentários sua opinião sobre todo o tema que a gente está falando. Se você está vendo no Spotify, cara, vai lá no arroba Metricas Boss no Instagram, vai no arroba SteveGA, vai no arroba Luciano Fialho. Também pode mandar a notícia para a gente. Não concordei com o que você falou, concordei. O importante é a gente trazer temas, muitas vezes polêmicos, para o debate. Além disso, é claro que a gente não está fazendo isso. A gente não está criando esse podcast para ter corte para cacete por polêmica. Nem pode ser alguma. Lógico, né? Lógico que não, lógico que não. Jamais. Mas vai ser o podcast que vai ter mais corte, com certeza. Mas a ideia é que a gente pegue debates, realmente, assim, algumas coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes são polêmicas, outras vezes são tabu, que a galera não gosta de falar. E a gente aqui, com a nossa experiência, vai falar um pouquinho sobre isso. Esse é o típico podcast de uma conversa que a gente tem no Discord no momento mesmo. Alguém tem que dizer. Alguém tem que dizer. Que isso, Alfil. Alguém tem que dizer. Por favor, alguém corta esse podcast. Arrasta para cima. Esse corte já valeu muito já nesse podcast. Cara, vou começar por uma polêmica aqui, que foi até motivo de live lá no meu Instagram. falando sobre. Para quem não sabe, a Áustria, né? E a União Europeia. Não a União Europeia. Até o momento que a gente criava esse podcast, a União Europeia ainda não. Mas a Áustria bloqueou o Google Analytics, tornando o Google Analytics, por conta do GDPR, ferindo algumas políticas. No GDPR da Europa, a Áustria bloqueou o Google Analytics, informando que ele é ilegal. Só um try-lease aqui, assim, rapidinho. No GDPR, existe uma parte dele chamada Privacy Shield, que é justamente onde você não pode... É um escudo de privacidade, onde você não pode dar dados do usuário da União Europeia, da Europa como um todo, para ninguém. Só que, ao mesmo tempo, o servidor do Google fica nos Estados Unidos. E, por conta disso, existem duas questões importantes. Número um é que, pelo servidor estar nos Estados Unidos, não é a GDPR que atua, e sim a legislação americana. Essa é a parte número um. Número dois é que, existe o ato patriótico americano, que pode permitir que empresas americanas... O governo americano pode pedir que empresas americanas informem dados, por conta desse ato patriótico americano. Então, tudo isso gera uma treta federal sobre o Google Analytics ser ilegal ou não, porque, supostamente, alguém conseguiu pegar o dado de alguém lá dentro, mas a gente sabe que os dados são anônimos do Google Analytics, a gente sabe tudo isso. Mas é uma treta, e até o momento que a gente grava, foi bloqueado só na Áustria. Ainda não chegou em terras de Tupiniquins, nem na Europa como um todo, e até o momento que a gente grava, o Google não se manifestou sobre isso. Porém, a primeira treta é, a Áustria e a Europa, por conta do GDPR, e para fazer isso ter mais ênfase ainda do que já tem na Europa, pegou o Google Analytics para Cristo? Porque essa mesma situação que a gente está falando aqui, de Privacy Shields, servidor nos Estados Unidos, ato patriótico americano... Todas as outras plataformas também fazem. Qualquer plataforma americana, qualquer plataforma faz. Cara, isso pode acontecer. Isso é foda, não é? Tem a expressão, minha avó fala, o boi de piranha. Mas que eles pegaram o meio, né? Porque assim, se você for parar para pensar, da parte técnica, que foi o que a gente até bateu sobre isso, a única coisa que poderia fazer, entre aspas, de alguma maneira o usuário ser identificado, é uma má implementação. Lógico, isso tirando toda a parte de servidor e o serviço do Google em si. Se não, da parte da implementação, a única coisa que o cara poderia fazer, inclusive que grandes empresas aqui do Brasil fazem com uma naturalidade absurda, é coletar dados de CPF, por exemplo, no recurso de User ID. Passar no RL. Passar no RL. Então, assim, nesse caso, a gente tem esse aspecto de, pô, será que isso não foi problema de implementação por parte do usuário do Google Analytics e aí gerou esse problema? Eu fiquei com essa dúvida. Eu não sei o que vocês acham, assim. Cara, eu acho que quando a gente fala de análise, dados, internet, é natural que a gente pense em Google. Então, se alguém ia começar nesse caminho... Se alguém ia tomar... Ia ser o Google de primeira, né? Então, eu vejo isso com uma certa naturalidade. Quanto ao que o Luciano falou, aí fica uma discussão de, tipo, talvez o Google Analytics, nesse caso, seja somente a ferramenta, é só um meio para trafegar o dado e não deveria ser responsabilizado como, de fato, o responsável por aquele vazamento. Tem essa questão, né? Mas a gente vive num momento em que esses dados, essas informações, elas estão cada vez mais em alta, essa preocupação é cada vez maior. Então, eu não acho que é a primeira vez que a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. Eu fiquei muito na dúvida, cara, porque, tipo assim, se for isso e o problema foi derivado desse mal de implementação, é aquela... Tem o paradigma da Tramontina, né? Tipo, porra, o cara que mata alguém por uma faca, a Tramontina não deve ser responsabilizada por isso, sabe? Tem essa... Por mais escuro que seja, uma piada em cima disso. Mas, cara, nesse caso, você aplicaria muito bem. As merdas que um usuário normal faz para poder infringir uma LGPD dentro do GA, nesse caso, entraria, sabe, com... Dessa maneira, sabe? Tipo, o GA deveria ser bloqueado em toda a Áustria, sabe? Porque, assim, tem-se o problema de que o Google também não pune as pessoas. Eu nunca vi ninguém dentro da nossa história, do MB, tipo, ah, fomos punidos porque estávamos capturando dados, sabe, sensíveis do usuário. Sabemos que esse risco existe, né? Sabemos que existe. Isso é clássico. E fere a implementação do próprio Google. Exatamente. Não transitar dados P2. Exatamente. Então, mas... Eu nunca vi também bloqueado. Será que esse rolê todo não é por isso? Cara, minha teoria é diferente. A minha teoria desse rolê do GA bloqueado na Áustria vem de três, quatro frentes ali. Vou tentar lembrar de todas. A primeira é que o GDPR já tem quatro anos. E Google, Facebook, entre outras, foram notificados. E cagaram pra isso. Verdade é essa. Ponto. Cagaram. Falaram, ah, essa porra não vai dar merda nenhuma. Deu. Ponto. Só pra galera que está ouvindo aí ter noção, as multas podem chegar a 20 milhões de euros. Só pra ter noção aí de proporção. Então, pra mim, parte número 1 é essa. Falaram, foda-se, essa porra não vai acontecer. Número 2 pra mim, tá? Pegaram o GA pra Cristo. Mas pegaram o GA pra Cristo como uma forma de, cara, a gente precisa ferrar o mundo. Porque a verdade é que o GDPR lá fora, ele foi instaurado e teve toda a moção pública e tudo mais. E lá fora é bem diferente daqui do Brasil, né? Por causa de outras leis, né? Por conta de outras leis e tal. Não só por conta de outras leis. É justamente por conta de o Google ser um conglomerado de mídia. Então, o Google Analytics é uma ferramenta desse conglomerado de mídia. Por que é um conglomerado de mídia, gente? Se a gente pensar que com o Google, você anuncia no Google Shopping, no Google Meu Negócio, no Search, no Display, no Remarket, no YouTube, sacou? Você anuncia dentro do Android. Você anuncia em diversas frentes. Então, é um conglomerado de mídia, querendo ou não. E de certa maneira, por ter esse conglomerado de mídia, ele consegue puxar informações. Cara, teoria da conspiração aqui, né? Todo mundo já ouviu esse negócio de, puz, falei o dia inteiro que queria ir à bicicleta e o Facebook começou a aparecer uma bicicleta pra mim. Ah, mas ele não ouve nada, mas tu tem que dar acesso ao microfone quando você usa a bicicleta de primeira vez. Então, fica aquela parada. Então, por conta disso, o GDPR veio em cima de cara. Na realidade, você não pode coletar meus dados dessa maneira e tudo mais. Então, essa pra mim é a segunda questão. Cada vez mais tá ficando grotesco a quantidade de pessoas que falam. Tipo, ah, não, falei aqui sobre um determinado produto e ele apareceu. Então, acho que a segunda parada foi essa. A terceira. Como é que eles podem mostrar publicamente que essa porra é levada a sério? Cara, punindo o Google. Sim. Que é a maior parada que tem. É o maior exemplo que pode se dar, né? É o meta, né? Às vezes, nem só punindo diretamente. Tipo assim, anunciando o que vai punir já é uma... Já é pica. Então, o terceiro pra mim é esse. E quarto, cara, que quem fez essa punição foi um advogado europeu, especialista em GDPR, que já teve um sucesso de vitória de ter punido também o Facebook antes. Então, querendo ou não, eu também acho que é uma puta autopromoção do cara. Pelo amor de Deus, Gustavo, você tá dizendo que, ah, o Google é um mocinho? Não. O Google se feriu a parada, é um vilão, foda-se, tem que cumprir por isso. Mas, por que não ir atrás da Adobe? Por que não ir atrás do Mixpanel? Por que não ir atrás de outras ferramentas que são americanas e fazem a mesma coisa? Ah, exatamente. Sim, através do Google e de Analytics, saca? Sim. E assim, pra finalizar, pra mim é uma puta sacanagem, sendo bem honesto, porque a gente tá falando aqui de Mixpanel, a gente tá falando de Adobe, por exemplo, aqui. Pode falar de outras ferramentas de Analytics aí do mercado. Cara, você pode falar mal do GA, você pode odiar o GA, você pode falar o que eu falo, que não é a melhor ferramenta do mundo, mas você não pode falar o bem que ela fez pro mercado. Sim. Existe um ônus e um bônus do GA. Um antes e um depois de tudo. Não, pra mim existe um ônus e um bônus. Qual foi o puta bônus? O Zé da Escove, que abriu a padaria do Zé da Escove e quer fazer delivery do próprio site e tem cinco acessos por dia, consegue medir essa porra. Sim. Isso é surreal. Isso é do caralho. O marketing digital deve a isso. A não ser pro Austin Oliveto, que a gente tá viciado em Analytics. Mas pro resto, o marketing digital deve a isso. Fora isso, tem um ônus, que fez as pessoas ficarem preguiçosas, né? Porque os relatórios estão prontos, as pessoas querem clicar e ter resposta. Então, eu acho muito sacanagem fazer isso com o Google Analytics. Ah, Gustavo, você defende o Google Analytics? Não defendo, não acho a melhor ferramenta do mundo. Mas por que não foi com a porra do Adobe que não tem versão free? Porra, foca o Adobe então. A puta empresa grande. Mas porra, sacanear o GA, que fez tanto bem pelo mercado, querendo ou não, de certa forma. Ah, mas ele ganha dinheiro com o Google Ads. Não precisa anunciar em Google Ads pra usar o GA, porra. Sim. Ele não coloca nenhuma limitação, né? Então, eu acho sacanagem. Talvez pensando na outra ponta, eles estão, de certa forma, punindo ou anunciando uma punição pra que, em termos de volume, o GA, ele tá muito acima desses outros concorrentes, né? Então, o maior exemplo que pode se dar, eu vou pegar esse cara aqui. Por isso que pra mim, de novo, pegou pra Cristo. Sim. Pegou pra Cristo, porra. Que era o maior exemplo. Como é que ele chama a atenção disso? É, acho que é um pouco disso, né? Ele vai pegar as grandes plataformas de cada um dos segmentos que infringe. Como é que eu chamo a atenção? Exato. É a mesma coisa se você pegar, sei lá, o que o galera tá fazendo nesse momento, né? NFT tá em alta pra cacete. E todo mundo falando de NFT, todo mundo estudando sobre NFT. Ninguém sabe direito o que é isso. O Neymar vai lá e compra a NFT do Monk e não sei as quantas. Cara, só se usa o Neymar pra explicar sobre NFT. Sim. Por quê? Porque é um cara grande, público e tudo mais. Então, pra mim, é relação muito parecida. Como é que eu posso mostrar que o GDPR é levado a sério? Cara, punindo alguém que faz merda e é grande. Quem é alguém que faz merda e é grande? É o Google. Faz merda segundo o que eles falam. É, então, mas o que eu sinto é que essas punições vêm de uma análise de quem não entende nada de tecnologia. Sabe? Nada de tecnologia. É você chegar e falar, ah, não, tá, mas a coleta do usuário, ela é feita a partir de quem implementou. O Google Analytics, ele é uma ferramenta plug and play. Mas é perguito. Mas eu entendo que, diretamente, eles, de certa forma, estão armazenando esses dados também, né? Tem essa visão. Sim, eles estão armazenando esses dados. Inclusive, lá dentro, e aí é aquela parte que o Google não é santo, não duvido nada que eles consigam cruzar esses dados de alguma maneira. E essa treta toda da Áustria não foi, tipo, a Métricas Boss que usa o GA, conseguiu identificar, não foi? Ou o Google. É. Sim. Entendeu? Então, é uma treta um pouquinho mais assim. Mas, para mim, pegou para Cristo e para chamar atenção. Sim. Puxa de PR, né? Mas eu não vou achar incomum se isso acontecer outras vezes. É, exato. Não só com o Google, mas com outras empresas. Talvez aqui no Brasil, para mostrar que é a LGPD elevada a sério, o cara pega a, claro, a vivo. Não, não tenha dúvida. E aí ele ferra uma dessas que é maior. Mas, pô, cadê a Oi? Cadê a Brasil Telecom? Cadê sei lá o que mais, sacou? Não. Só são grandes para chamar atenção. Mas vocês acham que essa movimentação vai para outros países? Pô, com certeza. Vai para a Europa como um todo. Para mim, é esse caso. É uma onda, né? É feito cascata. Holanda. Todo mundo vai fazer. Porque a GDPR é a real payment. Qual a diferença da Áustria? Sim. Imagina para um advogado que está, sei lá, na Suécia, viu? Que já ganhou a causa. Já vai. Ele vai pegar exatamente a mesma coisa que o cara fez e mudar para... Trocar de ombro, Google Translate. Então, cara, a primeira treta foi leve. Leve até. A Áustria pegou o GA para fazer de exemplo, para Cristo. Então, quase todo mundo concordou aqui que sim. Algumas coisas outras. Então, ainda vou bater um pouquinho aqui no GA. Agora como treta. E depois treta de negócio, mercado. A segunda treta aqui, cara, ouvinte, cara, espectador, é? GA4. Veio aí com a porra toda. Veio, agora você abre a conta... Agora já tem um tempo em pensar. Abre a conta do Google, obrigatoriamente já é a conta do GA4. Depois. Pergunta que não quer calar na opinião de vocês. O GA4 é esse todinho gelado todo? Ou o Google deu um tiro no pé ao antecipar uma ferramenta incompleta para o mercado? Porrada como ninguém vê. Quem vai ser o primeiro a responder sobre isso? Eu sou apenas o host. Começar essa conversa aqui, eu acho, na minha opinião, eles deram um certo tiro no pé. Porque a promessa é muito boa e quando você começa a mexer, não é tão... Na parte de análise, não estou falando tanto da parte técnica, mas você até entende ele depois de um tempo. No comecinho você vai se adaptando, mas ele não traz as respostas de uma forma tão incrível quanto você esperava. Então quem usava muito o Universal e tinha as dores da alimentação do Universal, continua tendo muitas dores no GA4. Então você continua frustrado. Eu vou dar um exemplo aqui, para deixar a treta mais aquecida e a bola quicando. Irmão, quando a gente fala do GA Universal, as pessoas nem entendem direito como é a paleta de dados. E eu queria que o Google trouxesse, se possível, não vai trazer, a gente não tem como comprovar isso. Mas eu queria saber qual a quantidade de pessoas que usam o GA e mensuram eventos. Então vamos supor, de um milhão de contas que existem de Google Analytics, quantos por cento mensura eventos? Porque o GA4 é tudo baseado nisso, sendo que a gente aqui na Metricasmosa, em mais de 3 mil projetos, a gente pode falar que se a gente pegou 20% de contas que já tinha algum evento mensurado, foi muito. Imagina pegando o GA como um todo, meu irmão. Então, mas advogado do diabo, claro, isso é meio que desfazer a zona, né? É, tentar um pouco. 10 milhões de hits por mês. Por mês, é. Então quem paga a conta, né? É a torneira aberta. Entre aspas. Mas, será que não foi antecipado demais? Não, assim, a premissa era de uma ferramenta imbeta. É. Sacou? Mas a merda foi ter forçado, porque no início eles cagaram. É isso aí. Nossa, que cagada homérica. Os caras chegaram e colocaram que obrigatória... Quando você migrava, você não criava uma nova conta. É, porque tinha lá a opção de fazer upgrade. Exatamente. E quando você fazia upgrade, ele substituía a tua conta universal pela GA4 e foda-se. E aí, foda-se. Agora não, quando você faz upgrade, ele cria uma nova propriedade. Menos pior. E agora, quando você cria uma nova propriedade, você tem a escolha de poder criar uma do Universal Analytics. Não, não. Por padrão, em GA4. Você tem que clicar em opções avançadas. Não, não. Você tem a escolha. Você tem a escolha. Não, sempre teve. Não está em amostra. Sempre tem a escolha das opções avançadas, mas é... Bem escondida. Agora está, tipo, de fato, escondido. Eles estão forçando. Mas que a grande merda é, tipo, o quanto dessa galera, Marfi? Tipo, já não estava numa preguiça fodida por causa do GA Universal e agora está apanhando porque, tipo, o cara nem conseguiu entender o Universal a tempo e agora vai ter que entender o GA4 sem ter nada de conceito. É o que você falou. Ninguém mensura evento. Então, eu vou deixar Marfi falar, mas eu só queria mostrar como é que o GA4, para mim, é o contra-argumento do que eu falei antes. Eu falei antes que um dos prós é que o Zé da Escova, que monta a padaria, instala o GA e consegue mensurar, pelo menos, os acessos. Quando a gente fala do GA4 agora, o Zé da Escova não consegue mais. Sim. Porque a implementação é mais complexa. Ele traz algum nível de complexidade maior. Depende. Tanto a implementação quanto a análise. A implementação do GA4 via GTM, por exemplo, quando você vai instalar a tag de configuração, você, só com o checkbox, você consegue marcar umas ferramentas. Então, mas o Zé da Escova, que criou a padaria, ele não fez GTM. O Zé da Escova não está usando WordPress. O Zé da Escova está usando o Wix. Sim. O Zé da Escova está usando a Tracto. Na própria ferramenta, qual é o teu ID do GA4? E aí, quanto tempo o Wix, a loja integrada, a Nuvem Shop, a Trey, quanto tempo todas as paradas de solução fácil de e-commerce site demoraram a ter opção de... Para se adequar. Para se adequar. Sim. Na verdade, se você for parar... Imagina que eu estou criando uma conta da Wix agora. Aí eu abro o GA por padrão do GA4. Eu abro a conta do Wix e não sei como instalar o GA. E aí? Então, mas vou te falar, tipo assim, se você for pegar até as plataformas gigantescas de nenhuma. Você não consegue, por exemplo, na Vitex implementar o GA4. Pelo menos é o GTM, né? É, sim, você tem o GTM ali. Você tem toda a interface. Porque a premissa do Wix, a premissa da Nuvem Shop e Trey e tal, é que, cara, a pessoa que está montando, sei lá, vou dar um exemplo aqui louco que veio na minha cabeça. A pessoa monta um site para me der pôster de time de futebol, beleza? E vamos supor que ela não tem conhecimento de nada, tá? Vamos supor. Cara. E ela monta... Machucou, hein? Ai, corta isso aqui, fio. Eu só queria te gastar com pôster, mas não estou falando de você, cara. Deixa eu voltar aqui esse do... Quando você for pôster, eu identifiquei. Então, vai ficar uma volta. Então, imagina a pessoa que monta a loja de pôster na Trey da vida, beleza? Só que ela montou a loja de pôster, ela entende negócio, mas ela não tem tecnologia. Ela não é diretora de tecnologia em lugar nenhum. E aí, ela abre a Trey e a Trey tem lá a implementação dela para fazer o Google Analytics. Quando ela vê, a Trey fala o A ifem. Ela fala, mas o meu é G ifem. Que porra que eu faço? Estou usando a Trey de exemplo só. Mas é a mesma coisa. Aconteceu bastante com os nossos clientes. Inclusive, tem um cara do Prime que mandou essa mensagem. Cara, estou tentando instalar a tag do Google Analytics, só que eu colo e diz que o identificador, o A traço, não é permitido. Falei, moço, você está instalando a tag do GA4. Então, isso é um tiro do pé, né? O Zé das Covas, que a gente falou que foi um puta bônus, que o GA permitiu, o Zé das Covas tem dificuldade agora. Acho que o GA4 tinha que ter vindo até com uma identidade visual diferente. Porque dentro do GTM, o ícone do GA4 é o mesmo do GA Universo. E aí, tipo, meio que até o próprio guia de instalação do Google é confuso, sacou? Para você poder, tipo, de maneira rápida ali, batendo o olho, você conseguir... Mas eu acabei cortando e dentro da imitação, você tinha feito a pergunta para o Afeli. Coitada. Não, até tem algumas coisas que eu estava pensando que são interessantes, que é, ele atrapalha para o Zé das Covas, com certeza, mas até que ponto essa pessoa estava olhando o dado de uma forma que fazia sentido. Porque todo mundo criava uma conta no GA, achava incrível. E, no fundo, você não entendia o que aquele número estava dando. Que é a mesma coisa, todo mundo ama números e ninguém para para pensar de fato o que é ser uma empresa orientada a dados. Então, a premissa do GA4 eu acho muito positiva, porque a gente tinha muitas limitações, tinha esse negócio de ritmo enlouquecido, que os meninos até sabem falar um pouquinho mais. E também para incentivar essa reflexão de o que é trabalhar com dados. O famoso buraco fica um pouco mais embaixo, que é necessário para o amadurecimento da área. Porém, na prática, tem alguns pontos da ferramenta que poderiam ser um pouquinho melhores, talvez. Acredito que ainda vai mudar, mas eles botaram uma pressão tão grande no começo e quem fez o upgrade sem querer e perdeu todo o histórico dos dados deve ter um... Um ódio mortal, não é? Um caderno de rancor com o Google Analytics ali. Não tem outra. Então, mas é isso que eu dou. De graça? Não tem. Aí que tá. Para mim, o tiro no pé foi o seguinte. O que eu imaginei que foi a política do Google, tá? Vamos voltar aqui. Quando você pega o GA Universal, ele tem 10 milhões de hits, ou seja, 10 milhões de dados que você pode transitar na ferramenta a cada verdadeiro. É dado para um cacete. Uma empresa de médio porte consegue usar o GA Universal de graça por muito tempo. Beleza, check. Ao mesmo tempo, ele tem uma ferramenta que é o Firebase, que é uma ferramenta que ele já tinha, mas ele comprou o Fabric, que era uma ferramenta do Twitter, englobou ali dentro e ele tem informações muito mais fortes para desenvolvedores de app do que para a galera de produto e marketing, por exemplo. É, o Firebase Analytics é um pequeno pedaço dentro do Firebase. Pequeno, nem a quatro coisas. É, exatamente. Porque fora daí você tem o Predictable, você tem o InApp Message, você tem não sei o quê, você tem Crash Analytics, você tem Auto Enquist, que não tem uma porra de coisa. Então, para mim, o que o Google fez foi assim, e diz, meu irmão, o GA4 vai solucionar o problema. Porque, no final das contas, o Dev vai usar o Firebase em certa parte. Por quê? Porque ele tem mais um zilhão de ferramentas para usar. E ele vai usar o Firebase, vai, mas não vai usar pra caralho. Ele vai usar. Agora, o cara de Firebase, o Dev não vai usar o Firebase, ela é Analytics. É, Analytics, que é um pedaço da... Mas o cara de marketing, a menina de produto, ela abre o Firebase e fala assim, ah, merda, não consigo entender, não consigo usar. Aí o Google, cara, GA4, eu transformo o Firebase como fluxo de dados para dentro do GA4. Aí o AI é a do GA. Eu facilito, deixo mais fácil para a pessoa entender que ela está usando o GA. Muda os relatórios, muda a forma de coleta, mas se você usar a app, está de boaça, porque o evento que você programou no Firebase vai ser o que vai aparecer no GA4. Porra, show de bola, vou ganhar isso. Só que aí ele pega limitações que é só vou, agora no GA4, deixar os dados armazenados por 14 meses. Depois disso, você tem que pagar o aluguel. Então já começa a ferramenta a ser um pouco mais freemium. Exatamente. Porque você vai ter que usar o Google BigQuery. Muito mais do que era antigamente. Exato. E aí, o que que fez? Pô, empresas que foram inteligentes como a Amplitude, a Mixpanel e a Pewiq correram atrás e lançaram a sua versão free. Pewiq não é nem uma ferramenta tão famosa assim, mas existe. Na Europa é a mais famosa. Agora, o Amplitude e o Mixpanel lançaram a sua versão gratuita. O Mixpanel lançou o plano deles, de gratuito até assistir dados, e a Amplitude lançou um plano chamado startup. Então você que é uma empresa e está começando o seu quê, você pode submeter a Amplitude e a Amplitude dá um ano de utilização da ferramenta de graça. O que que começou a acontecer? Cara, tive reunião outro dia com uma empresa que está montando aplicativo e falou assim, eu não sei se o GA4 é a melhor solução, o Firebase, então eu estou vendo. Cara, ele criou uma forma das pessoas pensarem, será que vale a pena investigar se existe outra ferramenta? Aí para mim que entra o negócio, você falou assim, pô, não tem outra. Eu acho que na realidade fez as pessoas começarem a questionar, será que existe outra? E começar a pesquisar sobre outras ferramentas e o GA4 começar a ter concorrência que ele não tinha no Google. Exatamente. Então para mim isso foi um puta tiro no pé. A única coisa que eu acho que foi o movimento, foi o contrário. Eles copiaram exatamente o modelo de implementação do que se tinha dentro do Firebase Analíticos, justamente para poder fechar o escopo. Porque dentro do GA Universo você tinha vários tipos de hit, os mais comuns eram até o page view, o evento, mas você tinha o hit social, você tinha o hit de timing, até a própria transação, ela ia em dois tipos de hit diferentes. Então assim, são maneiras de você coletar dados, então imagina um volume desse. Então assim, eles fecharam o escopo. Sim. Fecharam o escopo. E aí agora, baseado nesse escopo fechado, acho que eles testaram, sabe? Usaram a galera do Firebase como teste para poder levar essa arquitetura aí do jeito que você falou. Tipo assim, agora que a gente testou essa ferramenta, vamos lançar essa em beta. Só que aí é aquele, o que você acabou de dizer e é perfeito. Ninguém usava dentro do Firebase o Firebase Analytics, sabe? A galera utilizava outras ferramentas para poder mensurar a app. Então assim, e agora? Joguei uma ferramenta que eu supostamente achei que era do caralho, lancei como beta, fiz as pessoas, obriguei as pessoas a migrarem, e aí é que está o tiro no pé. Porque tipo, ninguém usava o Firebase Analytics. E aí agora eu obrigo o mercado inteiro a utilizar. É assim, a gente gravou curso para o Prime de A4. Ao momento que você está ouvindo esse podcast, já pode estar disponível lá ou não, mas a gente gravou. É a ferramenta mais complexa, cara. Tipo assim, existe um ponto que eu acho que é interessante a gente falar, é a história de engelado todo, para mim, é muito melhor que o Universal. Sim. A forma de coleta de dados tem uma curácia maior, porque é baseada em eventos, não é baseada em páginas, carregais, caralho. Não é nada baseado em pós-processamento. Exatamente. Então tem uma coleta de dados muito mais... É o mais próximo que a gente poderia estar do dado bruto, do hall data ali, né? Então uma curácia um pouco maior para não ter tanta defasagem. Então, pô, isso é do caralho. Pô, por ser baseada em eventos, fez com que as pessoas deixassem de preguiça. Eu tenho que pensar no que eu quero mensurar, senão eu estou fudido. Eu não vou ter esse dado. Sabe o quê? Então, acho que isso fez um ponto de maturidade analítica, como a Fê falou de empresa data-driven e tudo mais, orientada a dados, pensar o que eu quero mensurar e por quê. E até racionar. Porque, assim, agora eu tenho uma limitação muito maior de quantidade de eventos. Isso nunca existiu. Você tem 500 nomes de eventos diferentes. Então, assim, você nem pode. Lógico, até essa marca de 500 eventos, o Google ainda é uma mãe. Mas são muitos. Mas aquela permissão de quero mensurar, tudo acabou. Existem dois pontos de vista, né? A gente pode pensar do lado do usuário. Como o Gustavo falou, qualquer pessoa pode chegar lá, criar uma conta e analisar uma série de questões. Mas também existe o lado do Google, que naturalmente fez essa evolução, talvez puxado por coisas que a gente tem falado, tipo custo, volume e tudo mais, que talvez tenha se tornado meio que insustentável ou muito pesado. Então, essa migração já era natural. Talvez tenha sido brusco demais, como a gente falou. E eu acho que até o Google, com essas mudanças que ele vem fazendo ao longo do processo, demonstra isso. Que precisava corrigir uma série de coisas. Porque a ferramenta vai morrer. O GA4, o GA Universal vai morrer em algum momento. Mas o GA Classic para o Universal, que foi só a forma de mensuração e a aplicação e instalação da ferramenta, demorou um maior tempão para morrer, do GA Universal para o GA4, vai demorar um pouco mais. Minha opinião é que a ferramenta tem esse todinho gelado todo, voltando ao cerne da questão. Para mim é. É muito boa, muito melhor que o GA Universal. E bate de frente com pessoas que usavam Amplitude, Mixpanel, o GA4. Porque muita gente que usava o Mixpanel, a ferramenta é muito melhor. Que era o mercado que eles estavam perdendo para o MediMobile. Porque quando você ia usar o Firebase com o Universal Analytics, era um lixo. Era um hit de ScreenView. É esse todinho gelado? É. Agora, foi um tiro no pé a forma como fizeram, o momento que fizeram. E a maneira que fizeram. Irmão, papo reto mesmo? O Google, no que tange aqui a Analytics, ele dá muito mole, brother. Ao invés dele chegar nas instituições de ensino. Eu não estou nem falando agente, MB, não. Irmão, chega na instituição de ensino. Chega em Rock Content, resultados digitais, mundo do marketing, métricas, boss. E são empresas que falam de digital. E chega nelas e fala assim, reúne as quatro e fala assim, olha só. A gente tem a nova versão do Google Analytics. E a gente quer mandar um documento para vocês falando as diferenças dessas duas. E a gente também quer marcar um call com vocês aí. De duas horas para falar a diferença. E a gente quer mandar um release para vocês publicarem. Não tem esforço nenhum para lançar uma ferramenta. Não tem. Se você for pegar dentro do próprio ecossistema do Google. Se você for pegar, por exemplo, uma atualização do Google Tag Manager. Não é anunciado. É anunciado. Aí que está. É isso que eu falo. Nem no site de release. Não, mas é isso que eu fico puto. Sabe, não é atualizado com a frequência que o GTM é atualizado. É atualizado. Só que eles atualizam para os revendedores. Foda-se o resto. Sim. Aí a maioria dos revendedores que usam o GA, que vendem o GA, não produzem conteúdo nem fodendo. Tem um site lá, quem somos, faça a venda aqui. É muito mais funcional, né? Aí ele vai lá e fala, olha só, revendedor, o GA4 está vindo aí, viu? Se prepare, toma o release, toma isso. O revendedor pega para si, avisa os clientes e foda-se o mercado. Então, eu acho que o Google, o que ele faz com o Google Ads, ele deveria prestar mais atenção a fazer com o Analytics, quando o Google AdWords mudou para nome, para Google Ads, o PR lá da Google notificou todo mundo, Google muda o nome para Google Ads, Google não sei o que, Google lança nova forma de anunciar, publicar, dar com pau em todos os lugares. Quando faz uma mudança drástica de uma ferramenta dessa, cabutear. Aí para mim, vem uma perversa de como é que a gente bate nas empresas, falando, porra, você não mensura, você não coleta dados, você deveria fazer isso. E o Google tem o produto, que ajuda as empresas a fazerem isso, mas fala também, foda-se, vou lançar e a pessoa se vira. Vou lançar porque a MetricasBoss vai falar mesmo? Filha da puta, eu vou se matar, vou lançar curso. E se você for parar para ver, tipo, sabendo que o Google tem centros em vários países, seria muito fácil fazer isso, né? Porque dentro desse mercado específico, você tem o quê? Cinco, dez empresas, sabe, por país, que seja, tipo, ainda assim é bem pouco. É um trabalho de relação com o público. Nem que tivesse, tipo assim, por exemplo, no próprio Google I.O., não tem no Google aquele evento lá, acho que eu não, o Google I, não é o nome daquele evento que eles fazem isso com vocês? Ah, Ask Summit, acho, né? Não, 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 é isso não. É um que eles dizem que são coisas, você não vê nada sobre os produtos, sabe? Os produtos que uma galera usa. Eu acho maravilhoso. Esse evento do Google, ele, para mim, ele me chama muito a atenção. Parece que eu estou batendo no Google aqui, né? É uma relação de amor e ódio, mas não é. É que me chama muito a atenção quando você assiste esse evento do Google, o Google lança o seguinte, porque temos mais do que 20% da população mundial que ama o Google Fotos. Fonte, dados internos do Google. Pô, eu vou meter essa, ó, gente. Todo mundo que acessa a Métricas Boas, 100% das pessoas amam a Métricas Boas. A fonte somos nós. Só que eu não vou te dar acesso a essa fonte, só vou falar que a fonte está dos internos. Foda-se. Esse evento é escroto. É isso que eles usam. Mas, então, voltando ao Cerny aqui. GA4. É esse tódio engelado? O que vocês concordam? São duas coisas diferentes. A ferramenta é boa? Sim e não? E vocês acreditam que foi um tiro no pé ter feito da maneira que fizeram? Cara, eu acho que é uma ótima ferramenta. Eu acho que ela tem muito para entregar, mas eu acho que a forma com que essa mudança foi imposta inicialmente, ela foi muito brusca, sobretudo para o nosso mercado, que a gente sabe que ele precisa evoluir muito mais, mas de fato é uma boa ferramenta. É um avanço para o Google, mas é um, não vou dizer um tiro no pé, mas uma pedra no sapato das pessoas que estão aprendendo ainda, porque você vai ter que reaprender muita coisa ou quase começar do zero em alguns momentos. Para você, Maffer? Até algumas coisas que vocês estavam falando, eu pensei que talvez seja melhor do que eu falei antes, também estou aprendendo a mexer um pouco mais, mas a forma que foi feita foi muito ruim, acho que até favoreceu a minha implicância com a ferramenta um pouco. É porque se todo mundo pegou ranço. Então foi um tiro no pé a forma que foi feita, mas tem um grande potencial, é um caminho inevitável que a gente tem que seguir. Eu acho que o GA4 fez um bem para o nosso mercado. Que bem que ele fez para o nosso mercado, gente? O bem que ele fez para o nosso mercado foi simplesmente o seguinte, ou você pensa no que você quer mensurar, faz direito essa parte de mensuração, mede tudo direito, instala direito, configura direito e faz certinho, ou você está ferrado. Então, irmão, quem não aprendeu ainda sobre o GA4 vai ter que aprender também sobre o GA4, e eu ainda acho que vai demorar uns anos, mas vai ter que aprender sobre o GA4. E aí a premissa é, ou você vai ter alguém que conhece de digital analytics e te ajuda a implementar isso, ou você vai ter que conhecer e ser essa pessoa. Então, mais uma vez, aquilo que a gente fala muito aqui sobre não há existir mais espaço, nem tempo, para quem trabalha com digital não entender de métricas analytics, está comprovado. Porque o cerne da questão, que é o plano de mensuração, inclusive tem podcast que a gente já mencionou sobre isso aqui, no Spotify está o podcast, viu? Inclusive tem podcast lá que fala sobre isso e a gente ensina sobre isso, se você não fizer, e o plano de mensuração é algo que funciona para qualquer ferramenta, se você não fizer, você está ferrado. E a verdade é que quase ninguém, você pode contar nos dedos quem fez, né? Porque não tem muito. Então, boa. Para você, Luciano? Cara, tiro no pé total. Eu acho que vai demorar pelo menos uns 5, 6 anos aí. Estou chutando aqui para caralho, mas pensando no Google Analytics Classic para o universo, que você não tinha uma modificação muito grande visualmente de usabilidade, sabe? De você extrair os relatórios, já demorou um processo, tipo, absurdo. Então, imagina uma ferramenta que muda todo o paradigma de coleta. Então, você imagina atualizar a... O Google Analytics está, sabe, em muitos sites. Você imagina, sabe, o processo que duraria para ele poder conseguir ser atualizado em todos. Vai demorar. O tiro no pé foi lançar uma ferramenta em beta e, tipo, obrigar o pessoal a migrar ou forçar o upgrade sem backup, sem as pessoas se adaptarem. Eu acho que foi total tiro no pé. Inclusive, eu acho que o GA4, ele bate no mercado e, tipo assim, cara, acabou a preguiça. Isso é do caralho. Isso é do caralho. Como ferramenta, eu acho que é unânimo. O paradigma que ele mudou traz uma visão diferente porque o cara vai pensar nisso, sacou? Em pensar na coleta e ele não pode mais ter preguiça de, ah, aquele relatório está ali passando um trevão. Sabe, o GA para de virar paisagem. Sim. Saco, ele para de virar paisagem. Parece uma contra-argumentação, né? Tipo, porque, de fato, muita gente questiona o GA. Tipo, pô, eu acho que esse dado aqui está discrepante. Isso aqui não é real. E o cara chega para você, beleza, agora eu vou te entregar mais qualidade. Cara. Mas você precisa saber do que você está falando. O Fio, você trouxe agora um tema aqui da nossa pauta. Fala de novo essa última parte. Por favor. Não, porque, de fato, muita gente questiona a coleta de dados do GA. Tipo, isso não está próximo da realidade, tem alguma coisa estranha aqui. Não, vou dizer mais. Muita gente não. Todo mundo que não está tendo resultado esperado. Ah, calma aí. Você está dando spoiler aqui já. Porra. A minha treta é justamente em cima do que o Fio está falando. culpar a ferramenta de mensuração. A ferramenta de mensuração. Não estou falando do GA que é essa porra, não. A ferramenta de mensuração. Qualquer outra. Então, culpar a ferramenta de mensuração. A todo resultado de performance ruim. É não saber sobre coleta de dados ou falta de vergonha. Mas, Fio, começa por você. Abre o seu coraçãozinho. Talvez um pouco dos dois. Mas, principalmente, você não saber sobre o coleta de dados. E você pega aquela bengala para tirar a culpa de você. Muitas vezes, do porquê que o resultado está ruim. E é sempre... E aí fica como se o GA tivesse um poder. O GA é outra ferramenta. Um poder de atrapalhar os dados. E que, do nada, tudo vai mudar. E as coisas vão parar de funcionar. Porque ele acordou de mau humor. Estou num período difícil, né? E aí decidiu não funcionar mais. E aí... Acho que tem aquelas pessoas que só querem tirar o dela da reta. Mas tem muito essa falta de noção do que é. Como que o GA captura aquele dado. Como que aquela informação vai parar ali. Às vezes, as pessoas acham que o GA cria aquela informação nele. Você está assim. Não. Não é assim que acontece. Mas, Fê, eu tenho uma frase que eu sempre uso. E adoro. Que é código não é banana. Sim. Essa frase é de Lucian Fiali. Inserte sobre isso. Inserte sobre isso. Cara, acho que assim. Por muito tempo, o GA foi muleta pra tudo. Porque assim, ninguém cuida disso. E a partir de um determinado momento, as empresas pensaram. Olha, cara. Vamos bater os dados com o GA. Porque antigamente, ele era só implementado e ficava lá. Sacou? Ad Eterno capturando os dados e ninguém nunca. Os dados do Edwards têm que ser, sabe? Batidos aqui com o GA. Pra gente poder ter uma noção. Então, assim. Isso nunca aconteceu. E a partir do momento que... E todo mundo, inclusive, via os resultados nas plataformas de ferramentas. Tipo, porra. O Facebook, óbvio que vai puxar a sardinha pro lado dele. Então, assim. Entre as coisas, o Google Analytics servia como uma ferramenta lateral. E até um pouco mais neutra pra isso. Então, porra. Pera aí. Vou ver os dados do Facebook dentro do GA. Porque, óbvio, que o Google Analytics não tem nada a ver com o Facebook. Pra poder ter um pouco mais de credibilidade na hora das análises. Só que aí, tipo, juntando isso, sempre tava cagado. Sempre tava cagado a implementação. Sempre tava faltando informação. E aí, isso virou muleta. Virou muleta. Então, assim. Pra mim, o ponto principal é ignorância. Tipo, sabe? Então, a galera utilizar o GA como muleta. Até acontece de ter um problema de implementação. Só que até quando alguém vai usar isso como muleta, vem sem argumento. Ah, não. A culpa é do GA. Sim. Por quê? Baseado no que? Baseado no quê? Código na balança. Código na balança. Uma vez que aquele ali tá implementado, em uma vez funcionou, e aí você fala... Não tem como ter mudado sem que alguém tenha feito isso. E aí que mostra um pouco até do despreparo da própria equipe. que tá administrando, no caso, a agência. Porque, assim, beleza. O seu código não é banana. Mas se eu fizer um deploy e alterar algo dentro do site, isso pode impactar? Pode. Mas essas alterações têm que estar alinhadas. Sim. É a falta de comunicação. Tipo assim, esse é um sintoma que, de fato, mostra um problemaço. Porque ou a empresa tá usando como muleta, ou a agência tá usando como muleta, ou a empresa não tem noção do que tá se passando pelo time de tecnologia. E o time de marketing, e o time de tecnologia, e o time de UX têm que andar juntos. Nesse aspecto, pra toda alteração que subir, ser passado um... Ó, cara, vamos ver se tá disparando o GA ali rapidinho. Vamos ver se a gente mudou alguma coisa que possa impactar o GA. Assim, pra mim, é um sintoma absurdo de, tipo, cara, a gente não sabe o que tá fazendo. Meu irmão, pra mim, a analogia mais simples é, a louça tá suja. Se alguém limpar, se alguém lavar a louça, ela vai continuar suja. Se ninguém lavar a louça, ela vai continuar suja. Sim. Agora, se alguém vai lá e lava, a louça não tá mais suja. O que isso tem a ver com a porra do código? Exatamente isso. Se ninguém mexer na porra do código... A louça não tá suja. Quem mexeu no meu queijo? Aquele livro. Se ninguém mexer na porra do queijo, o queijo vai ficar igual. Mas se mexer no queijo, vai mudar. Então, a ferramenta, meu irmão, ela é um chupa-cabra. Ela é alimentada das informações que você forneceu a ela. Se você mudou a forma da onde ela puxa, colheita feliz. Tem lá a porra da fazenda do fio. Eu roubo todas, todo dia, colheita do fio lá na porra da fazendinha. O fio para de jogar. Se eu for até a fazenda do fio agora e o fio não joga mais, a porra da colheita dele não cresceu de novo. De onde eu vou puxar essa informação? Eu tenho que chegar pro jogo e falar, agora puxa da fazenda da porra. Dá uma fé. É a mesma coisa que o GA. Se eu tenho a porra de um código lá e eu puxo de lá e eu altero o código, eu tenho que avisar a ferramenta. Olha só. Passe a puxar daqui, não mais de lá. Então, se essa porra mudou do nada, foi porque alguém mudou. Então, tem que parar com esse negócio de, gente, a gente fez uma ação, XPTO e os resultados não estão bons. Os resultados não estão bons. O GA está me olhando certo. Por que que não vai? É uma postura muito de vítima, né? A culpa nunca é sua. Você é o líder da determinada área e a culpa nunca é sua. O problema é sempre do GA. E a demanda vem cobrando. Tipo assim, a galera que presta resultado, presta resultado pra alguém que não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Sim, exato. E como essa pessoa também é cobrada, é mais fácil os dois lerem a mão. Exatamente. Exatamente. É mais fácil, tipo, culpar terceiros. E o ponto não é sobre culpar, tá, gente? Ah, é culpa, sim. Não, não, calma. É sobre apontar o dedo. Sim, mas o ponto não é sobre culpar. O ponto é, e aí agora vai doer. Porque assim, quando alguém chega e te mostra por A mais B que esse dado não está errado, a gente tem que aceitar. Cala a boca. Tem que calar a boca. Não tem que continuar. Você não pode morrer atirando. Exatamente. É, de forma bem direta a gente pode colocar dessa forma. Tem a possibilidade de estar errado? Tem. Existe. Não é a maior das possibilidades. Mas assim, uma vez que estava certo no momento. Você acha que está errado? Então me prova. Exatamente. A premissa é a seguinte. Pensa comigo. O neném está cagado. Alguém foi lá e tocou a fralda do neném, limpou a bunda do neném e botou a fralda do neném. Você não deu comida para o neném. O neném não tem alimento para produzir fezes de novo. O neném se cagou. Alguém deu comida para o neném. Basicamente é isso, compadre. É verdade. Porra, se você tem o negócio instalado e está funcionando, ele para de funcionar do nada, não pode ter sido o negócio. Não pode ter sido o negócio. Alguém mudou. Ou você está viajando porque ninguém mudou aquilo. O que acontece? De fato, ninguém mudou e você está só utilizando. Porque assim, o que acontece muito em agência, e acontece, eu e o Shui, a gente bate bastante nisso. Porque assim, ah não, nesse mês os dados estavam errados, mas agora ele está certo. Sim. Por que que mudou? Foi porque agora ele veio ao meu favor. Exatamente. Agora ele veio ao meu favor. Então assim, tem um pouco, e isso cara, é um sintoma absurdo para você saber se a tua agência está, é uma agência boa. Tipo, porque assim, nesse caso, se o cara ficar tomando, tipo, como muleta, sempre o GA, e ora os dados funcionam para ele, ora não, é um sintoma que esses caras são... Tipo assim, ó, em janeiro, meu site mudou. E aí, eu fui lá e instalei o GA do zero, no meu site novo. Em fevereiro eu olhei e falei, os dados estão confiáveis. Janeiro foi certinho, bateu com, sei lá, meu banco de dados que eu olho aqui. Fevereiro, então, começa a rodar, você não fez alteração alguma no site. E ninguém mexeu em configuração alguma no GA. Chega março, tu olha os dados de fevereiro e o resultado é ruim. Aí tu fala, o GA está cagado. Ah, o GA está cagado. Mas é do que? Não deu alteração, meu irmão. Saca? Se você pega a porta do teu telefone e tu deixa ele no modo lá de preto, só vai ficar no modo branco se alguém clicar e mudar a porra. É a mesma coisa. E aí eu deixo a dica. Gustavo gosta dele. Tipo assim, deu essa merda, está achando que o GA está cagado? Cara, senta para o teu time de tecnologia e pergunta se alguém fez alguma alteração. Lá dentro do Google Tag Manager tem uma área de versionamento que você consegue ver quais foram as alterações. Então assim, até quando você for acusar uma ferramenta de que os dados estão incorretos, faça pautados em dados. Não precisa ser dados de coleta do usuário, você pode utilizar os dados de deploy da sua ferramenta. Ah, teve deploy, tem deploy toda quarta, então porra, bateu com a alteração que tipo, deu a merda no GA. Então vamos visitar a alteração e de preferência, quando acertado, tipo ó, beleza, era um problema de implementação, documenta essa porra para isso não acontecer de novo. E tudo se resolve, né, Phil, quando você pega o time de tecnologia, o time de UX, o time de métricas, o time de analytics, todo mundo dá a mão e fala, galera, a gente tem agora uma janela de deploy, toda quinta-feira a gente vai fazer a nova versão do nosso site, uma nova função subir. E na terça, até quarta-feira, vocês podem homologar no ambiente de homologação, e aí, diga-se de passagem, time de tecnologia, que o ambiente de homologação não seja terra de malbô, seja de fato uma versão do em produção. Então, você olha a mesma logação e fala, tá funcionando, tá, então sobe produção, acabou. Só que todo mundo é avisado. O problema, muitas vezes, pode acontecer de ter alterações que ninguém é avisado. Então, cara, pode ferrar até o time de marketing, no quesito de tags, de Facebook, Google e afins. Então, acho que se isso fosse um nito, resolveria um pouco dos problemas. Sem dúvida. Boa. E aí, isso cai para agora, para a próxima treta aqui, já que a gente está avançando nas tretas todas. E aí, essa treta eu gosto, mas eu vou deixar vocês se manifestarem primeiro. Data-driven é um termo que é uma buzzword fodida. Todo mundo é. Eu sou muito data-driven. Não, nossa empresa, nosso setor é data-driven. Eu sou super data-driven. A gente é super data-driven. Todo mundo e toda empresa é data-driven. Agora, data-driven e cultura de dados. Agora, por que que todo mundo que é data-driven, toda empresa que é data-driven, não tem budget separado para ser data-driven? Gustavo, o que você quer dizer com isso? A gente acabou de falar aqui, por exemplo, com o GA4. Em 14 meses, você vai ter que falar no BigQuery. Eu dou a minha cara a tapa. Você tem mais do que 20 empresas que olharam e falaram assim, separa um budget aqui para a gente poder, porque o GA4 que a gente vai usar, em 14 meses ele para. Então, separa um budget aqui para a gente pagar ferramentas de analytics. Separa um outro budget para a gente ensinar o nosso time sobre. Separa um budget para a gente contratar não sei o quê. Contratar alguém, contratar uma empresa. Não tem essa porra. A gente cansa de ouvir no Metric as Voas, ainda mais porque eu faço muito a frente comercial aqui ainda. Eu ouço muito alguém chegar e falar assim, cara, eu vou ter que tirar esse valor da consultoria de vocês, de uma implementação de vocês, de um setor XPTO, porque eu não tenho isso aprovado. E o outro ano vira, não tem isso aprovado. Nunca tem. Então, como é que todo mundo é data-driven? Se ninguém, ninguém, praticamente, tem uma parte orçamentária dedicada a isso. Tipo, quando a galera vai contratar algo que é voltado para dados, às vezes você sente que o cara está meio, tipo, o cara está dando a boca de fumo. Não, pera aí que eu vou. Parece que o cara está tirando dinheiro de uma outra coisa para poder trazer, sabe? E é sempre um esforço muito grande. E eu já por um tempo pensei, será que isso não é só uma questão de burocracia? É, isso eu acho que é um pouco uma consequência do GA ser gratuito, que a empresa cria a conta do GA, estala, ela acha que ela é automaticamente data-driven, tipo, virar uma chavinha. É, não tem, você não reflete. E aí você vê, às vezes, alguns cases super incríveis, como o case da Netflix, de análise de dados, de empresas grandes, você fala, nossa, quero fazer igual. Você fala assim, então você me dê essa infraestrutura também, por favor. Que com o GA não dá para fazer milagre. E não tem esse raciocínio crítico, muito para as pessoas, no fundo, não entenderem o que é, de fato, você trabalhar com analíticas. É como se fosse um mundo à parte, assim. E eu vou bater uma outra agora. Não adianta nada você chegar, ah, não, quero fazer o teste AB igual do Netflix. Mas aí você não deixa o tempo do teste acontecer para poder comprovar e gerar a confiabilidade estatística em cima disso. Então, isso é uma outra porrada aí que a galera de data-driven, e eu sei, desculpa, estava até fora do que você falou, mas que é muito latente, principalmente essa galera de cultura de dados aí. Sim, eu acho que, e aí é um ponto sensível, e talvez seja só uma visão minha. Mas eu acho que, talvez, na cabeça de algumas pessoas, a análise de dados não está tão particularmente ligada com o retorno financeiro, sacou? Tipo, vou botar a grana numa parada que não vai me trazer um retorno imediato, que é completamente errado. E é muito difícil tangibilizar para o cara que, tipo, o dado que ele está analisando ou a alteração que ele fez a partir daquele dado gerou X de receita. A gente tem vários fases aqui. É bizarro. Até menos que isso, cara. Menos que isso, é tipo assim, cara, quanto vale para você não ter a dor de cabeça e o questionamento na sua cabeça de que aquele dado está funcionando ou não? Sim. O quanto isso vale para você? Ah, isso vale muito para mim. Então, como é que você não tem um budget para isso? E, pelo amor de Deus, a galera deve estar assim, é, para vocês, irmão, ali, falar que tem isso em consultoria. Meu irmão, não estou falando de contratar consultoria, não. Estou falando bem menos que isso. Eu vou chegar no bem menos mesmo, menos mesmo, mínimo que isso, que é, quanto que você separou de budget para o teu time aprender sobre isso? Sim, sim. Porra nenhuma! Porque ainda tem gente que é idiota, que acredita que, assim, para que eu vou fazer o meu funcionário aprender sobre isso para depois ele sair da empresa? Ah, enquanto ele está na tua empresa, deixa ele sendo Rubinho Barrichello, né? Pilotando a Ferrari e nunca sendo campeão. Porra, faz o menor sentido. Inclusive, tipo assim, vou jogar, tá? Você não acha que, tipo, o budget de investimento em mídia não tinha que estar... Tipo, vamos pegar o budget de investimento em mídia? Ah, é tantos milhões. O que vale você investir, tipo... Quantos por cento disso, no mínimo? Quantos milhões você investiu em mídia no ano? Você chega para o cliente e o cara põe 3 milhões no ano. Tá, e quanto você investiu para poder coletar e quanto você investiu para medir esse dado? Porque você está só botando dinheiro em mídia? Cara, isso te parece... Coletar, medir e evoluir, exatamente. Total, total. Isso parece muito simples quando a gente fala aqui, mas na prática a gente já viu alguns casos, tipo, cara, eu preciso muito corrigir porque eu estou investindo um X muito grande em anúncios, de repente, Facebook, Google Ads, eu não consigo misturar esses resultados. Mas, tipo, a roda já está andando, você já queimou uma grana e você não está vendo esses dados. Então, cara, isso é muito perigoso. Muito perigoso e pensando que você não... Pensando que você não estava pensando, né? Mas supondo que essa pessoa não estava pensando em coleta, os dados que na maioria das vezes dos casos a gente pega é de implementações incorretas do AdWords. E aí, beleza, está mensurando conversão há um tempão, você, tipo, de maneira incorreta, você gastou, tipo, uma milha em Ads e aí? E aí eu vou ligar dois pontos aqui agora de assuntos nossos. Aí rola isso, o cara investe uma grana sem mensurar. E aí depois ele passa a mensurar numa urgência de, tipo, cara, eu não estou vendo o resultado daquilo que eu estou gastando. E quando ele começa a ver aqueles resultados, ele acha que está errado. Porque o problema é a ferramenta que está analisando. É, não é, vou mudar a ferramenta aí. Sim. Só que eu vou mudar a ferramenta agora, que aí os dados vão aparecer do jeito que eu quero, tá ligado? Sim. Isso é foda. Isso é muito foda. Acontece. Acontece bastante. E sabe qual é o pior, cara? É que, tipo, você vê players muito grandes fazendo isso. Eu e o Phil, a gente está... A gente apoiou muito nessa vida. Então, assim, a gente vê isso e a galera fala com uma naturalidade, sabe? Tipo, que chega a assustar, assim. Não, eu achei legal que recentemente uma empresa entrou em um contato com a gente e eles entraram em contato com a gente pelo seguinte. Eles falaram, cara, a gente não tem a menor confiança no dado que a gente tem aqui. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um time que a gente contratou, evoluiu e desenvolveu, que é um time para justamente tomar a decisão baseada nesses dados. Só que a gente não consegue confiar nesses dados. Para mim, isso já foi um primeiro ponto aqui de alerta. Eu não sei se vocês perceberam. Um time que eles treinaram, evoluíram e desenvolveram para tomar a decisão baseada nisso. Ou seja, no mínimo, eles já tiveram um tipo de investimento para essa galera se desenvolver. Acho que uma das piores coisas que existe hoje no mercado é a falta de um letramento em dados. A falta das pessoas entenderem sobre dados, estudarem sobre dados, sabem interpretar, sabem entender métricas. Ou seja, isso essa empresa já resolveu. Quando eles resolveram isso, o time teve já a capacidade de olhar e falar assim, cara, a gente não pode confiar nesse dado aqui. Então, pior do que não tomar a decisão baseada em dados é tomar a decisão baseada em dados errados. Então, aqui o time já tomou a decisão e falou, cara, precisamos confiar nisso. Então, agora investe-se nisso para a gente confiar nesse dado para que o time que já está capacitado possa transformar a decisão baseada em dados. Uma coisa que eu acompanho muito no mercado, de novo, eu sempre falo isso aqui na Métrica das Boas, a gente já atendeu mais de 3 mil projetos ao todo e tal. A gente vive todo dia aqui na consultoria, na Ferred, na área. Você vive todo dia nas implementações. Mas, cara, o que tem de gente que acredita que o maior dor dela é a falta de confiança no dado é absurdo, o que não é um problema. 95% eu mapeei dados internos da Métrica das Boas, eu mapeei 95% das empresas que entraram em contato conosco, elas entraram em contato pela falta de confiança nos dados. 95% de 3 mil é coisa para caralho, beleza? Entraram em contato pela falta de confiança nos dados. Mas essa mesma galera tinha a consciência de que uma vez que os dados estivessem funcionando, coletados corretamente, eles teriam a capacidade de interpretar esses dados e transformar em decisão. E isso se provou por engano. Por quê? Porque a quantidade de clientes, vocês sabem, que a gente teve na história do NB, que iniciou um job como auditoria, depois do job ter terminado, falou, pô, como é que vocês podem me ajudar agora a transformar as cidades em decisão? Por quê? Porque na hora mesmo, uma coisa, eu sempre falo isso, cara, medir o resultado de algo não é diferencial, é obrigação. Então, você obrigatoriamente tem que medir isso, meu irmão. Você fez uma ação, você tem que medir o resultado. Isso é o básico, isso não é fazer analytics. Sim. Isso é o básico. Até para a vida, né? Agora, ser proativo frente aos dados, criar questionamentos, criar hipóteses para que os dados comprovem para você se aquela hipótese faz sentido ou não faz sentido, você siga com uma análise, um raciocínio lógico sobre isso, isso mesmo é outro rolê. E isso é o que poucas empresas fazem e muitos deles acreditam que estão fazendo. Só que a maioria deles só mede o resultado de uma ação que teve. E aí, eu venho agora, em cima disso, trazer a nossa última perguntinha do DTT, o Implanted é, falando de mercado digital, a gente está falando aqui de medir, está falando de analisar. Vocês acreditam que ter essa skill de métricas e analytics em ambiente digital ainda é diferencial do profissional ou já é obrigação? É igual ao inglês. É igual ao inglês. Há uns anos atrás, falar inglês era algo que era um diferencial para você ser contratado. Eu acho que a pandemia, lógico, teve várias coisas ruins, mas nesse caso, deixou de legado bom da galera se preocupar com os dados. Então, assim, uma vez que isso vira uma onda e que vai atacando várias pessoas em vários mercados, as pessoas entenderem que os dados servem para tudo, para você contar uma história, para você justificar o investimento, eu acho que nesse caso é obrigação. Quem não sabe isso, e não é jabá não, cara, você pode fazer qualquer outro curso, inclusive os cursos gratuitos do Google, sabe? A gente mesmo tem material grátis no YouTube que ensina você... A gente tem no link da descrição aqui do podcast, vai estar o nosso link de 10 aulas gratuitas de analytics se você quiser... Você não precisa, tipo, não é jabá, sabe? Você precisa saber de dados, porque se você não souber de dados daqui a... Hoje, né? Daqui a já hoje, tipo, você já está para trás, porque assim, você trabalhar com alguém que... Ah, vamos um designer, por exemplo, trazer uma ideia de um designer. Ah, não. Poxa, cara, por que você fez esse banner assim e... dessa maneira? Você chega e pergunta para o cara e o cara não consegue se embasar. Ah, não, cara, porque eu tive um insight sozinho do meu umbigo e eu estou fazendo dessa maneira. Famoso achivo, né? Então, assim, é obrigatório, na minha opinião. Agora eu deixo para vocês, mas... Eu acho obrigatório, eu vou fazer uma analogia. Como o Luciano falou do inglês, eu acho que... Veio uma coisa na minha cabeça aqui que não tem na faixa dos 30 anos, tipo, eu vou lembrar. Vou entregar a idade agora. Faixa dos 30 é ótimo, né? Ele está quase na faixa dos 40. Não, 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 não. Então, não, não. Enfim, há um tempo atrás, cara, você fazia currículo, a empresa recrutava, tipo assim, digitação, pacote office, sacou? Eu acho que análise de dados é tipo isso, é um negócio que você tem que saber. É o básico. Não precisa nem te pedir, você precisa analisar aquilo que você faz e ponto. Pelo simples fato de que tudo que você faz tem que ser mensurado, você está gastando dinheiro. Então, você precisa entender o retorno daquilo que você gasta. No mínimo, naquilo que a gente falou antes, né? De no mínimo, a ação tem que ser medida, né? Isso. Me incomoda um pouco, até como uma pessoa que fez publicidade que é uma área mais humana, as pessoas falarem muito de que análise de dados é uma coisa muito técnica. Na verdade, claro que tem um lado técnico, mas não é apenas isso. Então, assim, você não... Como é que você trabalha com estratégia e não quer entender se alguma coisa que você fez está dando certo ou não? Isso vai muito além até do GA. Análise de dados não é só se trabalhar com o Google Analytics. Você pode ter que analisar uma planilha financeira ou uma pesquisa de mercado ou um relatório. Como é que você faz esse processo de questionar e de ser curioso? Também conhecido como o famoso chato, mas como é que você se propõe a trabalhar com marketing, publicidade ou negócios sem ter esse olhar? Ou até outras áreas como design ou conteúdo, tudo. Isso tem... Ou você vai fazer tudo da sua cabeça que vai ter sempre a sua visão, o seu gosto, ou você vai analisar os dados e vai tentar entrar um pouquinho mais na cabeça das outras pessoas porque você não é o centro do mundo. Cara, eu concordo contigo, mas Fê, eu acho que tem duas... Pra mim tem dois tipos de pessoas. As que comem salada e as que tem que comer salada. Pra mim é isso. Então, as que comem salada é que gostam da salada, comem, então de boa. As que tem que comer porque tem que comer porque faz a mesma saúde. Pra mim, quando a gente fala de análise simétrica é a mesma coisa. Tem as pessoas que gostam e estão de boa. Quanto a isso, tem as pessoas que vão ter que gostar. Não tem mais opção sobre isso. Não tem opção. Porque, meu irmão, eu trabalho com social. Então, me diz qual o engajamento. Qual post teve mais engajamento, qual que não teve e por quê? Irmão, isso é métrica. Ah, mas eu trabalho com YouTube. Qual vídeo gerou mais inscritos, qual vídeo teve mais... Isso ajuda até a criatividade. Exatamente. Qual vídeo teve mais retenção? Qual vídeo teve mais inscritos? Quantos por cento das pessoas... Até quanto tempo do vídeo as pessoas assistem? Ah, a pessoa assiste até nove minutos. Então, por que não tá fazendo vídeo de cinquenta? Não, e se você for parar pra pensar, um outro exemplo. Pô, fiz um anúncio na televisão. Pô, tu lembrou de gerar um link, um QR Code que você consiga traquear e saber quantas conversões vieram daquele link? Você falou, deixou num ponto muito bom. Não vou nem mais bater naquela frase do Austin Oliveto, não, mas ele falou... Coitado, velho. Ele falou que as pessoas estavam muito viciadas em métricas hoje. Cara, mas até o que ele fazia na época dele, hoje em dia dá pra gente medir de forma um pouquinho melhor. Então, vou dar um exemplo. Já vi uma situação de uma empresa que ela investia 10 mil reais em digital, mas investia 60 mil reais no caderno, segundo caderno do Globo. pra aparecer lá o anúncio dela no segundo caderno do Globo uma vez por mês. 10 mil reais por mês em digital e 60 mil no segundo caderno. Indagamos e falamos, quanto tem de retorno no segundo caderno? Não sabemos. Existe uma ferramenta chamada PhoneTrack que você consegue gerar um número de telefone diferente pra cada tipo de publicidade que você vai fazer. Mas cara é a mesma URA, cara é o mesmo telefone. Então, eu consigo botar no outdoor 25963106 eu consigo botar no segundo caderno do Globo 25963107 eu consigo botar no panfleto 25963108 as pessoas vão ligar vai cair na mesma central só que eu consigo depois saber quanto cada número teve de ligação. Isso vai me dar o que? 60 mil no segundo caderno. Quantas ligações eu tive? Qual foi o meu custo por ligação? Quantas dessas ligações teve de retorno? Acabou, meu irmão. Ou seja, a publicidade digital o marketing digital ele tá tão avançado no que tange a métrica a gente tem muito pra evoluir tem muito pra aprender plano de mensuração a gente tem muito pra aprender modelos de atribuição tem muita coisa pra evoluir mas a gente tá tão avançado no que tange a publicidade tradicional que até a publicidade tradicional pode beber dessa fonte. Pode muito, cara. E deve. Aqui no Rio de Janeiro não sei se vocês vão lembrar mas cara tinha muito rádio que conseguia medir o cara gerava um print do Instagram e aí ele anunciava ó, quem for lá no Instagram tirar um print da tela e levar no PDV a gente vai o cara sabe, mano é uma forma de medir cupom cupom usa o cupom não sei o que podcast, cara podcast não faz o tempo todo quem ouve podcast tá acostumado além desse podcast maravilhoso parabéns pelo algum gosto deve ouvir outros tipos de podcasts e deve saber quando tem alguns pedidos não usa o cupom não sei das quantas por quê? porque esse cupom além de dar um benefício pra pessoa vai mensurar quantos de retorno aquele anunciante teve em anunciar naquele podcast tem algumas ferramentas que até mensuram as menções em rede social a gente tava até vendo uma parceria que teve não é das marcas que tão patrocinando o Big Brother era de uma pessoa que é curiosa então obviamente ela não tem acesso às vendas mas ela quis ver assim o que será que impacta de fato as marcas que tão ali aparecendo fazendo ações no Big Brother e ela fez parceria com empresas que capturam esses dados de comportamento nas redes sociais pra ver se durante as exibições do programa o quanto vai ter de crescimento de mensões ou de buscas e de qualquer esses dados de mídias sociais isso já já é uma coisa extremamente rica porque às vezes você pode chegar à conclusão de que expor no Big Brother não traz venda não sei não tenho esse dado é só uma hipótese mas agrega muito pra imagem da marca de repente eu vou concluir esse raciocínio nosso aqui trazendo uma forma prática você que é social media você tem que saber métricas você tem que saber quem engajou quem não engajou você tem que justificar o porquê você que trabalha conteúdo no YouTube você tem que saber que tipo de vídeo gera retenção que tipo de vídeo não gera retenção que tipo de vídeo as pessoas comentam que tipo de vídeo as pessoas não comentam até quanto tempo as pessoas assistem o teu vídeo o que adianta você fazer vídeo de 50 minutos se a retenção é até 8 talvez se você fizer vídeo de 10 a retenção aumente então você precisa analisar métricas e tomar atenção sobre isso então eu já falei de dois aqui você que faz conteúdo em blog como é que você sabe que o teu artigo foi bom ou ruim você tem que saber o posicionamento dele no Google você tem que saber o quantidade de acessos que ele teve você tem que saber a taxa de leitura você consegue saber até quantos porcento da página a pessoa foi você já dei três exemplos aqui três exemplos de coisas que não são nem tão analíticas em si mas que as pessoas tem que entender você que trabalha com outro produto você tem que saber até que momento gera o churn da pessoa de se descadastrar da tua base de gerar cancelamento do teu negócio de fazer uma remoção do teu app ou seja pra tudo que a gente quer saber o porquê o que tá por trás são métricas e você que tá ouvindo e assistindo nosso podcast aqui sabe muito bem que a gente que tá no ambiente digital a principal frase que todo mundo fala é aqui nós conseguimos mensurar tudo e aí você não mede ou não sabe medir então meu irmão é obrigação para caraca e você se não sabe sobre analítica se não sabe sobre métricas conheça o métricas absolutamente tudo sobre analíticos galera chegamos ao fim do Detretar Resume Implant de dois mas já fica aqui pra você que tá ouvindo e assistindo a gente que vai ter o três porque esse podcast ficou grande e a gente tem mais coisas pra debater ou seja vai ter a versão três então se você quiser o três cara comentário já e não esquece de se inscrever esse canal do analíticos talk se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação é isso aí boa senhores senhorita muito obrigado Mafia obrigada gente foi um prazer participar queria até aproveitar se vocês quiserem ver o três deixar aqui nos comentários dores que vocês sentem gostariam que a gente abordasse também no próximo episódio hashtag volta a uma fé quais são as próximas tretas próximas tretas que vocês queriam ver hashtag volta a uma fé senhor Filipe Melo que a bocanha é o analítico é isso sou eu bom se por acaso a gente ofendeu aqui perdão pela ofensa a intenção eu não conheço é o analítico da ofensa até o pagode da ofensa ele criou o analítico da ofensa a gente não quis ofender ninguém aqui nem apontar eu mas só que dá pra fazer melhor de fato tem muito caminho aí pra gente progredir pro mercado como um todo e a gente tá aqui pra ajudar sempre Filipe idiota é aquele que não muda de opinião exato quem muda de opinião é porque entendeu quem muda de opinião é porque entendeu que tava errado e aprendeu uma outra maneira cara você tava errado e aprendeu eu mesmo no início do GA4 falei ferramenta era uma merda comecei a entender um pouco mais eu continuo achando que a ferramenta hoje é uma merda mas ela é muito melhor que o GA Universal ao que promete que vai acontecer então idiota é sábio é quem muda de opinião porque entendeu que a sua opinião era por falta de conhecimento ou até porque as coisas no universo mudaram exato então a gente não ofendeu ninguém a gente ajuda as duas pessoas a acelerarem o seu aprendizado ruim estamos aqui você gostou você gostou piada interna mas você entendeu muito obrigado Luciano Ferro valeu galera até o próximo podcast então é isso até semana não até mês que vem até o próximo episódio até o próximo episódio não vamos prometer nada já mó tempo a pessoa tá ouvindo aqui direto já tem uma porrada de podcast já fala caraca então quer dizer que o próximo que tá no feed é só mês que vem então até o próximo episódio e tchau tchau então você que ouviu até aqui muito thanks valeu demais obrigado não esqueça se você tá no Spotify dá cinco estrelinhas pra nós compartilha com aquele amigo que você sabe que talvez alguma treta possa ajudá-lo ou quem sabe você possa botar o dedo na ferida e falar viu te falei pode compartilhar se você tá no YouTube não esqueça de se inscrever ativar o sininho pro nosso canal aqui do Analytics Talks se notificar de tudo esse canal específico do nosso podcast beleza então não esqueça de ativar o sininho de se inscrever viu muito obrigado até aqui e não esqueça o recado final que eu vou deixar pra você se você quer entender mais sobre Métricas Analytics conheça Métricas Wasprime absolutamente tudo sobre Analytics um abraço até o próximo episódio Métricas